Se você é um torcedor do Atlético Paranaense e ainda não entendeu a importância do Nicão Poutinho, eu sugiro você ficar nesse vídeo até o final, porque você vai mudar muito sua perspectiva sobre o menino Maicon. Vou começar esse vídeo propondo uma brincadeirinha, um desafio, algo para vocês comentarem aqui embaixo. Seguinte, vocês vão ver a tarde que vai aparecer mais ou menos agora, fazendo uma pergunta. Nicão é ou não é ídolo do Atlético Paranaense, o cara que foi muito importante nas conquistas recentes, pegou uma época também ali de vacas magras do time, do clube, e hoje é uma peça importantíssima. A gente vai começar a falar desse vídeo sobre o Nicão, é das dificuldades que o Nicão teve durante todo 2019. Primeiro de tudo, Jonathan prejudicava muito o Nicão. Qual é a característica do Nicão? O Nicão é um ponta mais construtivo. Ele joga aberto, mas ele é diferente do Rony. Não é um cara que vai para cima, não é um cara de um contra um, é um cara que participa mais da jogada e constrói mais o jogo. Ou seja, ele vem da ponta para o meio, participar mais com os meio campistas, tentar achar o Ruber. Então, quando você tem um lateral que chega raramente ao fundo, como era o caso do Jonathan, você obriga o Nicão a ficar parado numa posição que não é dele, que é essa posição do Rony, que é o cara que recebe a bola ali na linha lateral e vai para o confronto com o zagueiro adversário, com o lateral adversário. Então, ele já teve essa dificuldade de posição durante boa parte da temporada. Para piorar, o Thiago Nunes, que para a multa não erra, errou na escalação do Nicão. O Thiago Nunes, durante aquela meiuca ali de final de Libertadores, os jogos contra o Boca, jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil, insistia numa escalação com o Marcelo pela direita, Rony pela esquerda, e o Nicão jogando como meio campista centralizado, que também não é dele. Como eu falei, o Nicão precisa vir da ponta para o meio criar, tentar achar um passe vertical, tentar enfiar uma bola, finalizar. Quando ele estava no meio, ele estava jogando sempre, batendo de frente com os volantes do time adversário. Então, por exemplo, quando jogou contra o Flamengo, ainda era coisa de Ariadão, óbvio que o Nicão não ia se criar ali, não é característica dele, ele ia enfrentar uma dificuldade a mais. Então, além da posição errada que ele enfrentou, os companheiros não tinham a característica que encaixavam com a dele. Quando o Nicão começou a crescer na temporada, na reta final, o que aconteceu? Entrou o menino Kelvin, ou seja, o Nicão vinha para dentro, porque o Kelvin ia afundar, porque o Kelvin ia até o fundo, chegar na linha de fundo para fazer os cruzamentos. Conseguia dialogar mais com o meio campo, com o Bruno Guimarães, com o Cittadini. Então, você teve um encontro de posição do Nicão, mesmo o torcedor rachando que o Thiago Nunes já sabia. Mas não, depois do título da Copa do Brasil, o próprio Thiago Nunes falou que em alguns momentos da temporada ele precisou agir de tentativa e erro, precisou agir de uma maneira que encontrasse a melhor posição para alguns jogadores. É um fato que ele sentiu dúvida durante a temporada e é normal ele sentir dúvida. É um treinador novo, é um treinador que precisou fazer testes por saídas como a de Veiga, a de Pavo. E no final da temporada encontrou essa posição para o Nicão. E jogando com o Kelvin, o Nicão tem mais chance ainda de se destacar, de conseguir ir bem como vem acontecendo nas últimas partidas. Eu separei alguns números do Nicão para vocês, que agora não dá mais para assistir no computador porque tem um microfone. Então atrapalha. Então, para vocês terem noção. O Nicão na temporada tem 5 gols e 4 assistências. Nos últimos 10 jogos que o Nicão jogou, o Atlético Paranense ganhou 8, empatou 1. Aproveitamento surreal. Isso não é só pela fase do Nicão, pela boa fase do Nicão, obviamente. Mas óbvio que ter um jogador tão importante como o Michael em campo ajuda muito, ajuda bastante. Porque ele é um cara que potencializa os seus companheiros de frente. A gente vai ver isso daqui a pouco. Agora vamos ver o aproveitamento do Atlético com e sem Nicão. Falei dos jogos que o Nicão vem jogando e o Atlético vem ganhando. O Atlético com o Nicão na temporada, sem o Paranense, obviamente. São 35 jogos, 19 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Um aproveitamento de 59%. Já o Atlético sem Nicão são 15 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 35%. Quase a metade do aproveitamento. Isso é um indicativo muito forte. E como eu falei, como os jogadores de frente se potencializam ao lado do Nicão. De todos os gols da temporada, que são 8 gols, o Rony, que é o vice-artilheiro do Atlético, só marcou um gol sem o Nicão em campo, que foi na derrota contra o Grêmio. Foi um bonito gol, um voleio que o Rony insiste em acertar novamente. E já o Marco Rubem, de todos os jogos oficiais do Marco Rubem, na temporada, o Nicão estava em campo em todos. Então, em muitos momentos, a gente valoriza muito o Bruno Guimarães, valoriza muito o Rony, que acho que são as duas caras desse time. E numa segunda prateleira vem até Cittadini, vem o próprio Marco Rubem, vem Léo Pereira. O Nicão, que é um cara discreto, o Nicão, que é um cara que está aqui há muito tempo e já tomou muita porrada pelos boatos de saída, mas nunca declarou a vontade de sair, pelo menos recentemente, desde que eu acompanhei o Atlético, eu não lembro de nenhuma declaração parecida. Muito pelo contrário, sempre se mostrou muito feliz. Teve aquele caso da esposa respondendo o apartamento deles, que é alugar ou não alugar e a torcida dando porrada, falando que o cara podia ir. Mas a importância do Nicão, mesmo discreto dentro de campo, mesmo sendo um cara mais tímido que os outros personagens desse Atlético fortíssimo, é muito grande. O Nicão é essencial para esse time e a permanência dele em 2020 para o Atlético, é essencial também para o Atlético continuar com um time muito forte. Então fiz esse vídeo muito pelos números do Nicão, que são números muito fortes e precisavam ser citados. A volta dele contra o Goiás foi um dos fatos da grande atuação que o Atlético teve, principalmente no segundo tempo. Então você tendo Kelvin e Adriano na esquerda, qualifica muito o seu time. E você tendo Rony e Nicão como pontos, qualifica mais ainda. Esse é um Atlético muito forte, um Atlético que promete para 2020. E como eu já falei em outros vídeos, se tem clube que acha que vai ser fácil tirar os jogadores daqui, posso garantir, não vai. O Atlético vai tentar manter essa base, vai tentar manter esses jogadores para 2020 ser o terceiro ano consecutivo de grandes conquistas na Arena da Baixada. Beleza? E para isso, o Thiago Nunes, o Atlético, a torcida, conta muito com você, Maicon. Permaneça para a gente continuar sendo feliz. Tamo junto, é nóis!